vamos entrar no assunto da atualidade sociopolítica angolana como é que estás a ver a nossa Angola nos últimos dias o que é que tu achas como é que as coisas estão a evolver eu bom, mais uma vez muito boa noite e obrigado pelo convite eu digo que o nosso país vem regredindo a olhos vistos e é muito triste que um país com tanto potencial com tanta capacidade que podia hoje estar numa situação melhor a gente vai vendo a nossa regressão a situação lastimável e social e política e econômica do nosso país e eu sinceramente falando eu sou uma pessoa que sou muito otimista por natureza mas eu não vejo uma perspectiva grande de mudança significativa na vida do povo angolano enquanto tivermos esse governo portanto a desgovernar como eu digo o nosso país olhando por vários factos que não é vários factos acontecimentos até eu posso chamar assim efemérides porque há coisas que acontecem em Angola são coisas extraordinárias que em outras partes do planeta a terra tu não encontras só encontras em Angola né nos outros povos para aquilo acontecer tipo de 100 anos é por isso que eu chamo isto de efemérides quais são os factos que mais te chocaram te tocaram e que te incomodam olha a mim o que mais me incomoda é a falta de liberdade no nosso país e eu quando digo liberdade digo liberdade num todo não há nenhum tipo de liberdade nós temos a aparência que vivemos num país democrático que eu sempre disse muito antes até de sonharmos em ter um João Lourenço de poder eu sempre disse que Angola é uma ditadura disfarçada de democracia então o que mais me incomoda em Angola é a falta é a falta de liberdade não há respeito às liberdades e isso é muito grave isso é muito grave porquê? porque nós hoje vimos uma sociedade que é basicamente fechada o nosso país é totalmente fechado tu hoje não podes falar nada tu hoje não podes ir ali é que hoje o nosso povo e eu falo de liberdade porque basicamente nós temos um povo que está refém completamente refém cativo no nosso país e refém desse governo que nós temos hoje não há respeito à liberdade não é? das maiorias não há não há liberdade de expressão não há liberdade de imprensa não há liberdade hoje nem liberdade de locomoção nós temos o país está completamente mas completamente destruído por conta do desgoverno de quem está na frente as pessoas querem sair para ir procurar uma vida melhor em outros lugares e nem isso hoje podem fazer não há liberdade Legenda por Sônia Ruberti